Olá, Mister. Esta boa fase do Rio Ave vai ter agora um duro teste em Quimarães. De que forma é que preparou a equipa e se a sente preparada para alcançar o primeiro triunfo fora de casa no campeonato? Boas. Nós preparamos a equipa com a ambição de ser muito competitivos amanhã, de ser uma equipa organizada, uma equipa coesa, uma equipa lutadora, trabalhadora, uma equipa focada naquilo que tem para fazer, nas tarefas, naquilo que é a sua organização de jogo. Sabemos que o Vitória de Guimarães é uma equipa com processos rápidos, uma equipa que joga rápido na frente, que tem bons jogadores também, muito jovens com muita qualidade, tem uns adeptos fervorosos, portanto sabemos do ambiente que também vamos apanhar, mas estamos identificados com a equipa deles, sabemos também as dificuldades que nos vão criar, estamos mentalizados e preparados para as dificuldades também, mas sabemos também, temos uma palavra a dizer, como tivemos nos vários jogos desta época, fomos sempre muito competitivos tirando o jogo do Moreirense, que aí não, aí não fomos tanto, com o Sporting tivemos algumas dificuldades também em Alvalade, todos os outros jogos, seja com o Porto, com o Braga, com outro tipo de adversários que até estão lá em cima na tabela, fomos extremamente competitivos, e amanhã temos de ter uma grande organização de jogo, temos de estar extremamente focados, e sabemos que se estivermos nesse patamar de coesão, vamos ser uma equipa extremamente difícil também para o Vitória, e com possibilidades de ganhar o jogo, portanto temos de fazer um jogo inteligente, maduro, e meter em prática também aquilo que é a nossa organização ofensiva, porque somos uma equipa que tem marcado golos, tem criado perigo, e tem tido personalidade em Aroca, em Barcelos, tivemos personalidade em Braga, são as últimas deslocações, portanto acredito que temos uma palavra clara a dizer no jogo, e que os três pontos podem vir para a Vila do Conde, que é esse o nosso objetivo. Boa tarde, Mister. O Rio Ave tem atravessado uma boa fase, já leva cinco jogos sem perder, mas a verdade é que tem tido vários empates, o que é que tem faltado para transformar esses empates em vitórias? Sim, nós principalmente temos concedido pouco aos adversários, portanto, por vezes, em Aroca, por exemplo, fomos uma equipa superior muito tempo do jogo, podíamos ter feito o 3-0, e depois acabamos por, na última meia hora, sofrer os dois golos, com o Estrela fizemos um jogo completamente por cima, e sofremos no fim o empate, quando também chegamos ao fim a ganhar um zero mesmo nos últimos minutos, com o Vizela um pouco ao contrário, não entramos tão bem, mas também o Vizela não fez muito para marcar, e no lance, no melhor lance deles, acaba por fazer um grande gol, e nós reagimos muito bem, e quase que marcávamos a seguir. Portanto, têm sido jogos, a Barcelos fizemos triplo dos empates do Gilicente, portanto, têm sido jogos onde a eficácia, principalmente, tem faltado um pouco, porque se for um gol, às vezes, em três, quatro oportunidades concedidas, pode acontecer, e temos pago até caro, pequenos erros temos feito, mas também temos desperdiçado muitas bolas, que, em condições normais, podiam-nos, em vez de marcar um gol, marcar dois, três, quatro, porque temos criado situações para fazer mais do que um gol por vezes. E, principalmente, é isso, manter a coesão defensiva, manter a organização defensiva, aumentar o nosso foco, porque é um campo complicado e uma equipa boa, e ter a ambição de olhar para a habilidade adversária, ter ambição no jogo, temos de ter ambição no jogo, temos de procurar os três pontos, porque eu acredito que, se formos uma equipa madura, competente, competitiva, organizada, podemos ganhar em Guimarães. Boa tarde, Ministro. João Albuquerque, para o Jornal Record. O Vitória empatou o último jogo com o Boa Vista, já nos minutos finais, o Boa Vista marcou. Pergunto-lhe se, mesmo numa deslocação difícil a Guimarães, percebeu algumas debilidades concretas no adversário que pode aproveitar para este jogo? Assim, tal como o Vitória observa o Rioave e vai analisar aquilo que são os pontos menos fortes da equipe, do Rioave, nós fazemos igual para o Vitória de Guimarães. O Vitória de Guimarães tem uma capacidade de criar problemas ao adversário grande, porque é uma equipa tecnicamente boa, boa nas bolas paradas, boa no contra-ataque, boa na organização ofensiva, também muito, pela capacidade dos seus avançados procurarem bem a profundidade, mas também concede oportunidades aos adversários, e por isso é que sofre golos, e por isso é que também não ganham os jogos todos, e por isso é que, por vezes, faz jogos menos conseguidos. Portanto, eu acredito que nós podemos ser uma equipa difícil, para qualquer equipa deste campeonato, como temos sido, para mesmo para as equipas grandes não tem sido fácil jogar contra nós, e vamos ser, de certeza absoluta, muito competitivos, e eu acredito que, se tivermos o nosso melhor, se o melhor Rioave aparecer amanhã, pode ganhar em Guimarães. Olá Luís, sendo grupo estável por este período sem derrotas, ou começa a haver alguma ansiedade para conseguir essa vitória que também faz falta? É assim, nós, o campeonato tem a sua história, não é? Nós já tivemos a 10 pontos de algumas equipas e estamos a 4 agora, exemplo de Boa Vista, não é? Tivemos uma recuperação pontual, só há 3 equipas em Portugal que ainda não perderam nos últimos 5 jogos, que é o Benfica, o Moreirense e nós. Claro que queremos a vitória, é melhor ganhar do que empatar, e claro que dá mais ânimo, dá mais, até porque são empates quase todos com a sensação que podíamos ter ganho, não são empates com o sabor a vitória, há empates com o sabor a vitória, que soa a bomba e a gente empata e é um ponto de ganho, e sabe a vitória, pronto, é um ponto, ganhamos um ponto, estávamos com zero, ganhamos um, mas têm sido jogos normalmente com a sensação que faltou um bocadinho para ganhar os 3 pontos, e não vou mentir que isso cria a sua frustração momentânea, mais no princípio da semana, no final da semana, o que nós olhamos também é para as coisas boas que fizemos, para estar com esta sensação, não é? Estamos com a sensação que estamos perto de ganhar, a qualquer altura podemos voltar a ganhar, desde que a gente consiga melhorar pequenas coisas do nosso jogo, que possam tornar-nos mais fortes. E amanhã, como eu disse, a principal amanhã é a capacidade de trabalho, de sacrifício, de organização, de foco, porque se tivermos assim, eu acredito que temos uma palavra a dizer no jogo. Luís, falo aí no fervor dos adeptos do Vitória, é um estádio onde muitas decisões, quer da arbitragem, quer dos próprios jogadores, surgem na sequência do grito, se é que me faço entender, isso realmente pode ter influência no descendimento dos jogadores, e se é outro lado, se sente necessidade de os alertar para isso. Sim, nós já temos uma equipa também experiente, que já jogou em vários palcos, e a verdade é que jogar com público é sempre melhor do que jogar sem público para os jogadores, ou seja, jogar com muito público é sempre melhor para a equipa da casa, mas também a equipa de fora também gosta de ver esse, ter esse ambiente, quando consegue sentir que também tem capacidade para o defrontar. E eu acredito que amanhã vamos ter capacidade para o defrontar. Claro que pode haver o grito, pode haver isto, pode haver aquilo, mas respeito máximo pelo Vitória de Guimarães, pelos adeptos, pela equipa do Vitória de Guimarães, pelo Álvaro Pacheco. Agora o Real Álvaro deste lado vai querer ganhar o jogo, isso é pontacente e vamos fazer tudo para consegui-lo, e eu acredito que vamos estar muito bem para conseguir fazer isso. Portanto, sabemos que eles estão bem, sabemos que eles estão bem classificados, sabemos que estão com uma dinâmica boa, sabemos que estão confiantes, mas deste lado também se vai jogar para vencer.